Fala, impressionadores! Beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou liberar para você baixar grátis essa aqui, que é uma planilha de gestão de frotas. Se você trabalha numa empresa que tem uma frota de qualquer tipo, caminhão, moto, carro, van, qualquer uma, você pode baixar essa planilha e utilizar gratuitamente. Se você não trabalha numa empresa desse tipo, vale a pena você baixar e estudar como é que foi feita. Essa planilha está prontinha. A gente consegue ir navegando por aqui e acompanhando, preenchendo as informações necessárias para a gente carregar esse dashboard, que é onde você acompanha tudo, todo o andamento da frota da sua empresa. Essa planilha você pode baixar aqui embaixo na descrição do vídeo, mas vale a pena você ficar aí alguns minutinhos e assistir essa aula para você aprender, entender o funcionamento dela e poder tirar o máximo possível. Fica aí que é rapidinho. Só queria te lembrar que em todas as aulas do YouTube a gente tem na descrição do vídeo três links. No primeiro, você pode conhecer o nosso programa completo Excel Impressionador. O segundo link é sempre um mini curso gratuito, que você pode baixar e assistir hoje mesmo. E o terceiro link tem o arquivo da aula, que é esse que eu vou utilizar, tá bom? Você pode baixar esse arquivo e utilizar prontinho já no seu dia a dia. Pode fazer adaptações? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você quiser já pegar ele e aplicar na sua empresa, já está prontinho, beleza? Bom, deixa eu te explicar o funcionamento dessa empresa. Antes da gente chegar aqui no dashboard, eu quero te mostrar o preenchimento das outras planilhas. Olha só. O ideal é que você vá preenchendo nessa ordem que está aqui. Primeiro cadastro, veículos, rotas, manutenção e no final você chega em dashboard. Na planilha cadastro, eu coloquei algumas informações. Primeiro, quem são os motoristas que trabalham nessa empresa, tá? E aí você preenche com o nome, CNH e um celular para você entrar em contato com as informações mínimas, beleza? E a CNH, claro, a gente precisa acompanhar para ver se está todo mundo com a CNH em dia, ver se tem alguém com a CNH atrasada ou prestes a vencer. Também tem o motivo do defeito, que quando a gente chegar na parte de manutenção, que é a parte central, digamos, da gestão de frotas de uma empresa, a gente precisa definir, quando tem algum defeito, o motivo do defeito. E aí esses motivos variam muito dependendo da sua empresa, do segmento que ela atua, dependendo dos veículos que possuem na sua empresa. Então, ao invés de deixar algo fixo, eu preferi colocar isso daqui, beleza? Para você preencher com a realidade da sua empresa. E depois a gente coloca o tipo de veículo, os tipos de veículo, na verdade, que a sua empresa tem na sua frota. Coloquei nessa empresa fictícia que eu criei, van, caminhão e veículo de passeio. Você pode ter também moto, pode ter outros veículos, tá? Então, é importante que você preencha a planilha cadastro com as informações da sua empresa, tá bom? Vamos lá. A segunda planilha é a planilha de veículos, onde a gente coloca as informações sobre os veículos que a gente tem na empresa. Importante ressaltar, no cadastro eu coloquei os tipos de veículo, tá? Aqui eu vou colocar exatamente veículo a veículo. Então, repara, no cadastro eu tinha um tipo caminhão, e aqui em veículos eu tenho dois caminhões, tá bom? Além disso, eu tenho uma van. A gente preenche, né, não apenas o tipo, e essa lista aqui do tipo de veículo, tá? Ela vem da planilha cadastro que a gente criou. A gente coloca também a placa, o ano de fabricação, cor, que são as informações essenciais, né, básicas para a gente identificar aquele veículo. Também tem a rodagem de aquisição, com quantos quilômetros você comprou aquele veículo, e tem a rodagem atual. Essa rodagem atual é basicamente os valores da rodagem de aquisição, somados os valores que a gente registrou nas rotas, que eu vou mostrar a seguir, tá? A carga máxima que esse veículo consegue suportar, consegue levar, e também o total que foi gasto com manutenção de cada veículo. Importante, essas colunas que eu coloquei de azul, eu coloquei em uma cor diferente, porque elas são automáticas, tá? Tem fórmulas rodando por trás dela, ó, são fórmulas, tá? Então, você não precisa preencher as colunas azuis. Você preenche as colunas que são pretas, e as azuis são calculadas automaticamente. Pois bem, vamos para a parte de rotas. Na parte de rota, é uma das duas partes mais importantes da planilha. O que a gente fez até agora, na parte de cadastro e veículos, é preencher as informações que a gente precisa para gerir. Mas o que a gente vai gerir mesmo? É a manutenção desses veículos e as rotas que eles fazem. Aqui, eu coloquei a data de cada rota, né? O veículo que fez essa rota e o motorista. Para cada rota, você coloca uma origem e o destino, tá? A distância percorrida, qual foi a carga que foi levada, e o dinheiro, a receita que você conseguiu disso. Então, por exemplo, no dia 9 de junho de 2023, esse veículo aqui, que foi dirigido pelo Roberto, ele fez a rota Nova Iguaçu e Itaboraí, que tem uma distância de 80 quilômetros, tá? Nesses 80 quilômetros, ele levou 7 mil quilos de alguma carga. E por esse valor, por esse transporte, a empresa foi remunerada em 2 mil reais. Porém, para fazer esse transporte, ele gastou 300 reais de combustível, 6 reais de pedágio e 50 reais de outros. E o que pode entrar em outros? Na maioria das vezes, a alimentação desse motorista, se for uma rota que tem pernoite, uma hospedagem e assim por diante, tá bom? E a gente também acompanha se essa rota foi feita no prazo ou não. Você pode simplesmente preencher sim ou não aqui. Essa distância percorrida aqui é o valor que a gente usa para calcular a rodagem atual. Então, por exemplo, eu comprei esse veículo aqui, esse primeiro caminhão, com 40 mil quilômetros rodados. Agora ele tem 40 mil e 400, ou seja, uma diferença de 400 quilômetros. De onde veio esse valor? Se você somar as rotas daquele veículo aqui, provavelmente está somando 400 quilômetros. Provavelmente não, com certeza está somando 400 quilômetros, tá? Então, essa planilha aqui acaba também alimentando uma daquelas colunas na parte de veículos, tá? Que é essa coluna aqui da rodagem atual. A coluna com total de manutenção, na verdade, ela é alimentada não pela planilha de rotas, mas pela planilha de manutenção. Olha que interessante. Como eu disse, as duas principais coisas que nós vamos gerir na frota da nossa empresa é as rotas que esses veículos fazem, né? Até porque é onde a empresa tira a sua receita. E a manutenção. A manutenção em uma empresa que tem frota é essencial, tá? Primeiro porque é onde se gasta muito dinheiro, e aí, principalmente se tratando de veículos pesados, como caminhão, etc. E segundo, porque se um veículo ficar parado por conta de manutenção por muito tempo, isso pode ter um prejuízo gigante. Quantas entregas poderiam ter sido feitas, né? Quantas rotas poderiam ter sido feitas, e não foram feitas porque esse veículo ficou parado. Então, o objetivo é diminuir o máximo possível o tempo que o veículo fica parado, né? Em manutenção. E também, consequentemente, diminuir o gasto que você tem com manutenção. Eu coloquei aqui, na verdade, as vistorias, tá? Então, por exemplo, no dia 9 de junho, beleza? Esse veículo aqui, ele fez uma vistoria. Eu coloquei algumas sessões dos veículos, tá? Algumas grandes partes, grandes áreas dos veículos. Então, iluminação, elétrica, motor, embreagem, freios, lataria, vidros, pneus. Para cada uma dessas grandes áreas, você informa se a vistoria foi aprovada ou reprovada. Então, por exemplo, esse primeiro caso aqui, no dia 9 do 6, esse veículo aqui, ele foi aprovado em tudo. Em tudo. menos na parte de lataria, beleza? Então, o que acontece? Foi reprovado em lataria. Já foi feito um orçamento para consertar isso, tá? Está aqui o motivo do defeito, que foi uma batida. E uma observação qualquer que você pode colocar. Eu coloquei para-choque. Então, teve um problema no para-choque ali. O orçamento para trocar ficou em 5 mil reais. Ficou dois dias depois, né? Se você olhar, tem uma outra vestoria. Em 11 de junho, tá? Em 11 de junho, já está tudo aprovado. Provavelmente, porque ele já fez a manutenção da parte que estava batida, do para-choque. E agora, inclusive, a lataria que estava reprovada antes, agora está aprovada, beleza? Como não tem mais nada para consertar, esse orçamento aqui, de 200 reais, provavelmente é o orçamento da vistoria em si, né? A mão de obra da pessoa que fez a vistoria, tá? E aí, a gente tem isso. Se você olhar, tem veículos que estão sempre fazendo duas vistorias, né? Em uma vistoria, tem alguma coisa sendo reprovada. Em outra vistoria, já está tudo ok. Em que foi liberado. Mas, se fizer uma vistoria, tiver um defeito, consertar, e depois outra vistoria apontar o mesmo defeito ou outro, esse veículo tem que continuar parado até o defeito ser resolvido, não é mesmo? Então, essa é a ideia. Que você vá preenchendo essas informações aqui. E sempre colocando o motivo do defeito. Então, batida, desgaste prematuro de alguma peça. Tenho aqui, ação da natureza, nesse caso aqui foi uma enchente. Problema na instalação, por exemplo, da seta, né? Da seta dos veículos que teve problema de instalação. Esses aqui, ó, motivos de defeito, é aquela lista que a gente preenche lá na planilha cadastro. Ó, cadastro, motivo de defeito, tá vendo? É o mesmo motivo de defeito que a gente tem aqui. Por isso que eu digo que é importante que você atualize as informações da planilha cadastro e veículos para a realidade da sua empresa. Para que essa planilha consiga atender a frota da sua empresa. Depois que você preencheu tudo, você tem o dashboard. Olha só que interessante. É um painel com diversos gráficos. E nesses gráficos a gente consegue acompanhar quantas CNHs são vencidas, quanto que eu gastei de manutenção para cada veículo. Ó, eu tenho a placa aqui embaixo, placa de cada veículo. E o quanto que eu gastei em cada manutenção. O total que eu gastei com combustível, com manutenção. E as maiores causas de manutenção, tá? Então, desgaste prematura, ação da natureza, problema de instalação, batida. Porcentagem de viagens no prazo. E a distância percorrida por cada motorista. Quem está percorrendo mais e percorrendo menos, né? E o legal é que você pode utilizar essa linha do tempo aqui, ó. Esse filtro aqui embaixo, para atualizar as informações desse dashboard. Ó, eu estou vendo apenas informações do segundo trimestre. Apenas informações do primeiro. Olha lá, ó. Apenas informações do terceiro. E assim por diante. Você consegue atualizar isso sempre. Como que você faz para atualizar esse dashboard aqui toda vez que alguma coisa mudar? É só você atualizar qualquer informação aqui nessas planilhas. Depois você vai na guia dados. E clica em atualizar tudo. Com isso, você vai estar sempre vendo as informações mais atualizadas possíveis no seu dashboard, beleza? Essa planilha, mais uma vez, você pode baixar. Olhando aqui a descrição do vídeo, tem um link. Baixa essa planilha. Utiliza. Adapta as informações aqui, ó. Vai preenchendo elas com as informações da sua empresa. Se você não trabalha em uma empresa, não trabalha em uma empresa de gestão de frota, vale a pena você baixar para estudar essa planilha. Olha como é que foi feita. Como é que eu fiz esse menu lateral aqui. Como é que eu fiz para fazer as análises. Como é que eu montei esse dashboard. É uma ótima fonte de estudo para você que quer aprender Excel. E uma mão na roda para você que trabalha em uma empresa que tem uma frota. Tá bom? Pessoal, eu quero saber muito se vocês gostaram dessa planilha, se vocês vão baixar. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo, vou baixar. Por quê? Se vocês comentarem bastante, vou baixar aqui embaixo, eu vou entender que vocês gostaram desse tipo de aula em que eu pego uma planilha pronta, já prontinha para você utilizar, e já libero ela para você baixar. Se eu entender que vocês gostaram disso, eu continuo produzindo conteúdos nessa linha, tá bom? Então, não esquece de deixar o like nesse vídeo, de comentar aqui embaixo que vocês vão baixar. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.